Nossa receita de hoje é essa maravilha, um bolo de fubá cremoso, muito simples e prático de fazer. É como se fosse um bolo que sai recheado do forno. É show! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá pra nossa receitinha! E esse bolo, além de maravilhoso, é super simples de fazer, daquele jeitinho que amamos. Vamos colocar tudo no liquidificador. Aqui eu estou usando 4 ovos inteiros, são ovos de tamanho grande. Lembrando vocês que na descrição do vídeo a receita vai estar anotada em peso também. 800 ml de leite. Aqui eu estou usando leite integral. Com leite integral fica muito melhor esse bolo, ok? Todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente. É um bolo que leva bastante leite porque é um bolo bem cremoso. Aqui eu vou colocar também 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Eu estou usando aqui sem sal. Um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. 2 colheres de sopa bem cheinhas de farinha de trigo. Colher de mãe, tá? Olha aqui, bem cheinha. 1 xícara de açúcar. Essa xícara que eu estou usando como medida tem a capacidade de 250 ml. Lembrando que ml e gramas são medidas diferentes e justamente por isso, no início do vídeo, eu disse pra vocês que a receita vai estar anotada em peso também na descrição. E 1 xícara de fubá. Aqui eu estou usando fubá mimoso. Vou mostrar aqui pra vocês, mas pode ser a marca de sua preferência, ok? Aqui no pacotinho vem escrito fubá mimoso. E agora nós vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Bateu por 2 minutinhos, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Agora vamos misturar rapidamente apenas pro fermento incorporar na massa. É cerca de 30 segundos. Prontinho. Eu vou assar o bolo nessa assadeira retangular. Ela tem 30 cm de comprimento e 21 de largura. Eu untei com margarina e polvilhei fubá. Vou despejar então aqui a massa do bolo. Olha como essa massa é bem líquida. E enquanto eu estava preparando a massa, eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. Esse bolo vai assar nessa mesma temperatura de 180 por aproximadamente 1 hora. Ele demora um pouquinho mais no forno, justamente porque ele é um bolo cremoso e tem a massa muito líquida. Vou levar ao forno agora e daqui a pouquinho nós vamos apreciar o resultado. Retirei o meu bolo de fubá cremoso do forno. O meu não chegou a ficar 1 hora, ficou 50 minutinhos. Se você quiser ele mais douradinho, é só deixar um pouquinho mais de tempo. Aqui o meu já ficou bem assado. Eu gosto dele assim, mais ou menos douradinho. Então, pra mim está perfeito. Agora eu vou cortar pra vocês verem como está. Lembrando que o meu eu já deixei ficar morno aqui pra poder cortar, ok? Esse bolo de fubá cremoso é uma tentação, não é mesmo? Um cafezinho, então, é show. E tem pessoas que preferem comê-lo ainda morno, outros mais frio. Me diz como você prefere. O primeiro pedaço é um pouquinho difícil de tirar, mas eu vou com calma aqui pra mostrar pra vocês toda a cremosidade desse bolo. Olha isso, gente! Que maravilha! Como ele fica bem dividido e suculento. Super cremoso. Dá ou não dá água na boca? Olha isso! É como se fosse um bolo que já sai recheado do forno. E com um sabor inigualável. É show de bolo! Vou experimentar pra contar pra vocês como está. Aprovado, pessoal! Delícia! E vocês viram a praticidade que é pra fazer esse bolo cremoso. Corre pra cozinha fazer o seu, que dá tempo ainda hoje de saborear no cafezinho da tarde. Esse bolo tem a validade de dois dias em temperatura ambiente. E você também pode guardá-lo em geladeira por até cinco dias. Lembrando que por se tratar de um bolo caseiro, na geladeira sempre tem aquela tendência de dar uma leve ressecadinha na massa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita. Façam, porque vale muito a pena. É um bolo maravilhoso. E eu vou terminando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!